O que é? Mas tem um líquido perfeito, bem melhor Não tem gosto nem tem cheiro, não se compra com dinheiro O meu líquido favorito é a água do meu filtro Ele é puro e verdadeiro, natural no mundo inteiro O meu líquido favorito é a água do meu filtro A limonada, caldo de cana, a laranjada Todo líquido é bacana, mas não me engana Suco de uva, de qualquer fruta Mas tem um líquido perfeito e bem melhor Não tem gosto nem tem cheiro, não se compra com dinheiro O meu líquido favorito é a água do meu filtro Ele é puro e verdadeiro, natural no mundo inteiro O meu líquido favorito é a água do meu filtro Café com leite, chimarrão, a vitamina Todo líquido é bacana, mas não me engana Refrigerante é refrescante, mas tem um líquido perfeito e bem melhor Não tem gosto nem tem cheiro, não se compra com dinheiro O meu líquido favorito é a água do meu filtro É a água do meu filtro Ele é puro e verdadeiro, natural no mundo inteiro O meu líquido favorito é a água do meu filtro Então faça como eu e tchau Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã É pra cuidar, purificar É pra cuidar, purificar Luiz, você sabe o nome desse livro? Tô cheio de ser Legal É uma gota de água redondinha e bonitinha Um dia ela tava dormindo banho de sol E a coitadinha que já era pequenininha Foi encolhento, encolhento Até que, puff, sumiu Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de vida pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem Gosto quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo Me oferece uma bolacha De água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca É tudo igual Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica aperreado Bolacha de água e sal Quando a minha avó era criança Quando a vida era sempre igual Lá na roça acordavam cedo Pra comer bolacha de água e sal Quando o meu avô era criança Veio no navio de Portugal A viagem ficou na lembrança Só comi uma bolacha de água e sal O meu gosto é radical Pra comer um piquinho Pra comer muita bolacha De água e sal As estrelas que de noite eu via Todas elas lá no céu estão Mesmo sem vê-las durante o dia Piscando o céu com um sol gordão São trilhares de estrelas E eu nem sabia Que estão lá no céu Até mesmo de dia Como pode o céu ter tanta estrela Como pode parece um mar de areia A areia que na praia eu via Tantos grãos que estão lá no chão Punhadinho de areia Tantos grãos que não cabem na numeração São trilhares de grãos e eu nem sabia Que esse número aumenta de noite e de dia Como pode uma praia ter tanta areia Como pode parecer um céu de estrelas Tanta areia Tanta estrela As estrelas que de noite eu via Todas elas lá no céu estão Mesmo sem vê-las durante o dia Piscando o céu com um sol gordão São trilhares de estrelas E eu nem sabia Que estão lá no céu Até mesmo de dia Como pode o céu ter tanta estrela Pode parecer um mar de areia Tanta areia Tanta estrela Tanta estrela Tanta estrela Tanta estrela Tanta areia Tanta estrela 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 Obrigado.